Essa onda de novos plugins e novas tecnologias, o pessoal às vezes fica um pouco perdido nisso e acaba se esquecendo do que é exatamente, não sabe? Música Um pouquinho de live performance pra vocês, que é uma arte que eu faço com o coração Então acho que a música a gente tem que pensar dessa maneira, deixá-la fluir, né? Eu sou DJ, vou investir num curso de produção Quanto que eu tenho que vender músicas ou tocar? Bom, a gente quer agradecer ao Rio Music Conference mais uma vez por esse prêmio que a gente está ganhando Esse reconhecimento pra gente é muito importante Porque na verdade a gente trabalha com todo afinco e toda vontade pra fazer uma cena brasileira E aí E aí E aí E aí E aí